A catatonia é uma sínume psicomotora descrita pela primeira vez por Karl Baum. Ele próprio já havia reconhecido que essa condição poderia se devia a teologias diversas. Sob a influência de Kreppelin, a catatonia foi considerada um subtipo de esquizofrenia por muitos anos. Mais recentemente, o DSM-5 descreveu a catatonia de maneira independente das condições associadas. De fato, a catatonia pode estar associada a condições psiquiátricas como a esquizofrenia, tipo catatônica, mas também ao transtorno bipolar, ao transtorno de estresse pós-traumático, à depressão. Podemos ver um quadro desse tipo também em pacientes com narcolepsia, bem como em pacientes que fazem abuso ou overdose de drogas. Ela pode ser devida, inclusive, a efeitos colaterais de fármacos, simulando casos de síndrome neuroléptica maligna. Pode também ser observada em muitas doenças médicas, incluindo infecções, como encefalite, distúrbios autoimunes, distúrbios metabólicos e lesões neurológicas focais, inclusive derrames cerebrais ou doenças de depósito. Pois bem, a doença de Wilson é uma condição genética que causa acúmulo de cobre em vários órgãos. Aproximadamente 20% dos pacientes apresentam sintomas comportamentais no início da doença. Fenômenos psicóticos e catatonia são raros, mas podem ocorrer devido a depósito de cobre no cérebro. Nosso grupo descreveu um desses casos recentemente no Brazilian Journal of Psychiatry. A autora principal foi a nossa então residente, Catarina de Moraes Braga. E aí, espere para ver os detalhes desse caso. Foi um homem de 24 anos que havia sido encaminhado à enfermaria de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tinha relatos de depressão refratária. Dois anos antes da admissão, o paciente havia desenvolvido insônia e recusava a alimentação. Durante o primeiro ano, ele ainda interagia com os amigos, com os familiares, mas após seis meses ele se isolou, ficou em mutismo, passou a apresentar um comportamento autolesivo. 20 meses após a fase inicial dos sintomas, ele apresentava comprometimento significativo nas atividades de vida diária, mobilidade reduzida, movimentos mastigatórios repetitivos e mutismo. Durante o exame na admissão, ele permaneceu em mutismo, com a cabeça baixa e os punhos cerrados. Quando chamado, ele olhava para o médico, mas a pedido, ele tentava se levantar, mas não conseguia. Ele apresentava 27 pontos na escala de catatonia de Busch-Francis e 0 na escala de Katz. No hospital, foi iniciado tratamento com Lorazepam e Olanzapina, considerando uma possível etiologia psicótica enquanto os exames eram guardados. Os resultados laboratoriais chegaram, mostrando uma proteína C reativa de 10, gama-GT de 150 e ferritina de 466, com transaminases normais. A ultrassonografia abdominal mostrou fígado com textura heterogênea e nódulos de regeneração. E a ressonância magnética do cérebro mostrou a redução volumétrica difusa e hiperintensidade bilateral nos gânglios da base, nas sequências T2-Fler, principalmente na periferia do Putamen. Foi solicitado um teste de cobre na urina, de 24 horas, que deu 128, e celuloplasmina, que deu 6,7, além de uma avaliação oftalmológica que revelou a Nege Kaiser-Flescher. A Olanzapina foi interrompida imediatamente após o diagnóstico de doença de Wilson. E foi iniciado tratamento específico com os de agentes quelantes de cobre. Após 6 meses, o paciente conseguia sentar, comer e cooperar com os cuidadores. 9 meses após o início da terapia quelante, o paciente obteve 10 pontos na escala de catatonia de Bush-Francis e 2 na escala de Katz. Esse caso deixa uma lição importante a todos nós que somos psiquiatras. A gente tem que lembrar que a catatonia não é exclusivamente um subtítulo de esquizofrenia e pode ser uma manifestação de outras condições médicas. Vale a pena manter um nível alto de suspensão nesses casos. A gente tem que lembrar que 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 a gente tem que Obrigado.